E vamos pular aqui nessa pedra. Pronto, daqui ele não consegue pegar a gente. Eu não sei onde ele tá, vocês ouviram ele gritar. É dele. Olha, ele tá me enganando. Fala aí, Raiders. Tudo certo? Tudo em paz? Sejam bem-vindos à continuação de Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft. E nós estamos agora na nossa colônia de férias, nas ilhas do Pacífico Sul, ok? Depois de todo o estresse que tivemos em Londres, eu acho que isso aqui é o mínimo que a gente merece, né? Bom, antes de mais nada, vamos por ali. Nessa baía, por assim dizer, ok? E vamos pegar uma chave. A Smuggler's Key, eu acho que é o nome. Smuggler's Key? Smuggler's Key. Isso mesmo. Beleza. Essa chave vai ser importante, tá? Tem como você avançar na fase sem ela, mas... Você quer o Secrets, não quer? Porque eu quero. Bom, antes da gente ir pra praia mesmo, vamos vir aqui nessa rocha. Vamos subir aqui nessa estrutura e pegar um kit médico pequeno. Ok? Beleza. Agora sim a gente pode mergulhar e ser feliz. Olha só que lugar lindo. Sério, as fases das ilhas do Pacífico Sul são muito bonitas. Todas elas. Todas elas. Sem tirar e nem pôr. Olha só. Tropical, paradisíaco, super bonita. É lindo. Bom, vamos pegar o primeiro Secret? Vamos. Vamos subir aqui nessa rocha, tá? Onde tem esse kit médico pequeno. Não é esse o Secret? Ok. Vamos ficar aqui bem na ponta. Ok? Vamos mirar ali naquela rampa, bem onde a cabeça da Lara tá agora, tá? Dar um passinho pra trás. Correr, pular e se segurar. Show. Vamos se esgueirar aqui pra direita. Subir nessa plataforma de matinho. Beleza. Daqui a gente pula ali na frente. Secret pego, tá? Esse Secret, ele nos dá munição de MP5, se eu não me engano, tá? Que vai ser muito útil, por sinal, tá? Vamos pegar aqui. Lindo. Essa fase, se você olhar nas estatísticas, você vai ver que ela tem três Secrets. Quer ver, ó? Ali, ó. Pegamos um de três. Só que essa fase tem quatro, tá? Eu não sei se isso conta como um bug da Core Design ou se ela entra naquilo que eu comentei sobre você pegar o Secret Especial, né? Eu não sei se é isso. Enfim. Aqui tem uma rampa, tá? Essa rampa leva pra continuação da fase, mas nós não queremos pegar esse caminho, ok? Nós queremos pegar esse aqui, ó. Dentro da cabana. Ok? Bem aqui, ó. Dessa cabana abandonada. Ok? Vamos entrar nela. E vamos usar a chave na fechadura que tem bem aqui no final, tá? Ela vai abrir esse alçapão aqui no nosso canto. Eu comentei sobre Secret Especial porque quando a gente tava jogando a primeira fase de Londres, a Thamesworth, eu tinha comentado sobre essa coisa dos secrets, né? Do Tomb Raider 3 ter 59 de 60 secrets. Alguma coisa assim. 60 de 59, enfim. Caindo aqui, a gente vai levar um pouquinho de dano. Não tem jeito, mas pelo menos a gente pega um save game crystal e também estamos no caminho para pegar os secrets, ok? Aqui vai aparecer uma armadilha da parede. Vocês vão se assustar, ok? Olha só que feio. A gente pode rolar pra passar essa armadilha, ok? Eu não vou acender um flare agora porque a gente já vai tá saindo dessa escuridão bem ali na frente e eu vou ter que pegar as armas chegando ali na ponta. Então eu já... É só uma linha reta, não tem erro, ok? Eu vou ficar abaixado porque eu quero mirar no inimigo que tem ali em cima, tá? Cadê ele? Ele tá tirando dardos na gente e a Lara tá querendo mirar no crocodilo. Ali em cima, Lara. Pega ali em cima, ó. Tem um bicho ali em cima, Lara. Isso! Muito bem. Tira nele. Aquele cara lá em cima, ele é um canibal. Eu acho que ele morreu, morreu. E por que eu tava desesperado querendo acertar ele? Porque ele... Ele joga dardos venenosos na gente. Se a gente é atingido, você fica envenenado e o único jeito de se curar é usando kit médico. E eu não acho isso bacana, uma vez que a gente tá tentando fazer novo meds, né? Pô, eu tô matando aqui crocodilos, tá? Dessa vez eles estão sendo bem legais comigo e ficando bem perto de mim. Acho que ele morreu. É, morreu. Graças a Deus. Bom, agora sim eu posso cair nessa água, ok? Vão ter alguns itens aqui embaixo. Todos eles são arpões, ok? Tem aqui no canto, se eu não me engano. Tem bem aqui. Isso. A gente vai pegar também munição pra lançar pão aqui nesse outro canto. Eu acendi o flare meio que à toa, né? Porque ele não ilumina direito embaixo da água e ao mesmo tempo não dá pra ver os itens com muita nitidez. Mas eu sei que eles estão aqui. Beleza. E esse último item que eu vou pegar agora, se vocês não tivessem o lançar pão, vocês pegariam ele aqui, ok? Beleza. Vamos sair dessa água e vamos explorar essa caverna, ok? São muitas plataformas e muitas coisinhas que nós temos que fazer, tá? Aqui a gente já começa pulando em duas plataformas, subindo nessa estrutura perto dessa tocha. E aqui a gente vai pegar no teto e fazer um monkey bars até o outro lado, tá? Não adianta você, estando naquela plataforma onde eu estava agora, correr e pular pra onde a gente tá indo agora. Ela não alcança, tá? É uma distância de quatro quadrados, então não tem como. Você é obrigado a fazer um monkey bars e cair nessa plataforma onde estamos agora, ok? Daqui a gente pula aqui pra frente. Vamos seguir o ritmo por esse matinho. Aqui nesse matinho a gente sobe. E se você pular e tentar se segurar aqui na frente, ela não vai se segurar, ó. Ela pega e solta. Pelo menos na versão de Playstation é assim. Eu não sei por quê. Isso é um bug. Isso aconteceu na River Guns, isso acontece agora. Deve ter acontecido numa fase de Londres também, eu não lembro. Enfim. Eu tô vindo por aqui pra pegar nesse buraco, pra pegar munição de MP5. Isso não é um secret, ok? Mas é um item que a gente quer pegar, tá? Pra sair daqui é só se pendurar, deixar a Lara pôr os pés na parede e dar um mortal pra trás. Pronto. Vamos continuar o ritmo pulando ali. Isso. E agora a gente pega nos monkey bars e vamos ser felizes, ok? Vocês estão vendo agora ali um save game crystal, ok? Eu vou salvar o jogo agora porque pode ser que a próxima etapa que a gente vai fazer agora é o seja atingido por um dardo venenoso. E se isso acontecer eu vou ter que jogar a fase inteira de novo e eu não estou afim. Aqui dá pra se soltar. Legal. Vamos um pouquinho só mais pra frente. Quase que eu fui pro brejo. Beleza. Eu vou salvar o jogo aqui, tá? Por causa disso que eu expliquei. Eu não quero ser pego por um dardo venenoso. E ele pode acertar a gente. Ele tem muito mais campo de visão. Ele tem muito mais chance de acertar a gente do que a gente é de acertar ele. Por causa disso, eu vou meter um foguete na cara dele, ok? Beleza. Vamos nessa. Já pulo, pego o foguete. Eu vou chegar bem aqui. E pulo. Não, ele não viu. Droga. Peraí. Lara, mira nele. Ah, eu vou ser pego já. Lara, por favor. Vamos, Lara. Deu certo. Ótimo. Ele morreu com um míssel. Você poderia pegar MP5, as uses, enfim, pegar o que você quiser. Eu já quis ser mais radical e, enfim, meter um foguete na cara dele. Porque vocês perceberam que a Lara demora muito pra mirar nele. Ele fica muito escondido. E... É mais difícil de acertá-lo, né? Então eu preferi já tacar um míssel na cara dele do que ficar me estressando com esse tipo de coisa. Bom, aqui em cima tem um kit médico grande. Já vamos pegá-lo. Show de bola. Vamos se pendurar novamente. E fazer um shimmy across aqui pro cantinho. Tá? A gente tá chegando agora onde tava o canibal que tava jogando o dardo venenoso na gente, ok? Ele acho que deixou até um kit médico pequeno pra gente. Isso mesmo. Junto com o save game crystal. Vamos pegar esse kit médico pequeno. Já pegamos o save game crystal. Agora sim a gente pode pular e se segurar aqui na frente. Só pra Lara não bater a cara na parede e cair na água de novo. Vamos se pendurar. E se esgueirar aqui pra... Esquerda? Acho que é. Eu ainda não melhorei essa minha dislexia. Vamos ficar aqui de pé. Daqui a gente vai pular na plataforma aqui na nossa frente. Eu acho que só fazer um steady jump já resolve. Isso mesmo. Já vou até pegar minha shotgun porque a gente vai usar ela daqui a pouquinho. Beleza. Bom, seguindo esse corredor a gente vai cair numa ponte de madeira aqui como vocês estão vendo. Feita de bambu, ok? Eu tô pulando aqui nessas estruturas laterais porque eu quero pegar o secret, ok? É um secret que nos dá granadas. Vamos pular aqui. Beleza. Eu até tô curioso pra ver uma coisa. O item, ele dá duas granadas. É... A gente tem dez. Então, teoricamente, se a gente pegar isso, a gente fica com doze. Mas eu acho que vai ficar só com onze. Ahn... Não, ficamos com doze. Isso mesmo. Ele conta como duas granadas. Ah, beleza. Isso é bom. Eu achava que ele contava só tipo como uma granada. Eu não sei porque eu tinha isso na cabeça. Enfim, vamos pular de volta aqui nessas estruturas rochosas pra gente poder sair desse secret e prosseguir na fase, ok? Chegamos aqui na ponte de madeira. Lembra daquela... Daquela rampa na praia que eu falei que serve pra continuação da fase? Então, se vocês tivessem descido por ali, vocês teriam saído aqui embaixo, tá? Que também é a continuação da fase. Mas vocês não iam conseguir pegar esse secret que a gente acabou de pegar, ok? Bom, eu já vou ficar com a minha shotgun na mão. Assim que eu entrar nesse templo, ó, eu vou aqui pra direita pra mostrar que não tem nada, ok? Não tem absolutamente nada aqui. Mas se vocês pegarem o caminho da esquerda, vai aparecer um canibal. E ele vai querer meter facada na nossa cara e a gente não quer isso. Bom, eu vou pegar o flare pra gente poder ver o que tá acontecendo. Eu vou agachado passar por baixo dessas armadilhas aqui, tá? E aqui a gente chega dentro do templo. E você percebe que a Lara tá prestando atenção nos feixes de luz, ok? É a dica que o jogo dá de que se você pisar no feixe de luz, nesse da frente, você vai ativar algumas armadilhas. Bem como acontece no primeiro filme do Indiana Jones. Ele põe a mão no feixe de luz e uma armadilha é acionada. Vamos acionar esse botão pra dar um flip map. Quem sabe de level editor sabe o que eu tô falando, enfim. Esse botão fez as luzes ali em cima se fecharem, tá? Aí agora a gente pode passar e pegar o kit médico grande que tem aqui, tá? Vamos pular aqui na frente. Lindo. E vamos pegar o save game crystal aqui na nossa frente. Esse feixe de luz você pode pisar, tá? Ele você pode pisar, mas você quer ir agachado daqui pra frente, ok? Por quê? Por causa disso. Você vai pegar o life game crystal e vai ativar armadilhas e isso não é legal, ok? Vocês perceberam, devem ter prestado atenção, que ali na frente tem um buraco, tá? Eu não desci por aquele buraco, tá? E eu depois já falo onde é que esse buraco leva, ok? A gente vai chegar lá mais tarde, ok? Vamos cair nessa água. E eu vou de costas, sempre tentando me segurar, porque assim eu não levo tanto dano, ó. Eu caio numa cachoeira, levei um pouquinho de dano, tô sempre segurando o X, tô indo de costas, caí numa outra plataforma, não levei tanto dano assim, beleza? Daqui, vocês podem até clicar o botão de olhar pra vocês poderem ver melhor o ângulo de câmera, ok? Aqui a gente vai pular dentro dessa bifurcação, pra pegar um primeiro serpent stone, ok? O primeiro de três, ok? Agora sim a gente pode sair daqui. Pra sair daqui é um pouco tricky, tá? Porque você pode fazer um pulo errado, pode cair e se fuder. E é por isso que eu recomendo salvar o jogo, que eu vou fazer agora. Acredito que mais ou menos daqui onde eu esteja, dá pra gente pular naquela plataforma, só fazer um stand and jump. Pronto. Sem preocupações, tá? Daqui a gente pula naquela plataforma da direita. Isso mesmo. Daqui, a gente pode ir por esse caminho verde ou já pode pegar aquele save game crystal direto. E eu já vou fazer isso, fazendo um run and jump, ok? Vou pegar aqui o save game crystal, agora sim eu subo aqui nessa parte do matinho. Eu vou pegar já minhas pistolas, porque vai aparecer um canibal e eu quero me livrar dele o mais rápido possível, ok? Vamos entrar aqui nessa pequena florestinha e vamos pular aqui nessa pedra. Pronto, daqui ele não consegue pegar a gente. Eu não sei onde ele tá, vocês ouviram ele gritar. Cadê ele? Olha, ele tá me enganando. Cadê você? Vamos, apareça. Olha que danado do caralho. Tá, você quer brincar então a gente... Ah, danado. Já ia descer, era isso que você queria, né? Cor, mudo. Pronto, bala na cara dele. Beleza, aqui onde eu tô nessa rocha, eu vou subir aqui, tá? Pra gente pegar alguns itens e um deles é muito importante, ok? Deixa eu subir aqui nessa plataforma. Eu vou acender um flare porque eu não sei se a magia da edição vai melhorar essa fase, então... Vamos pular aqui nessas plataformas que eu tô pulando agora. Duas delas são triangulares pra gente pular aqui nessa outra plataforma. Daqui a gente pode pegar munição pra shotgun e a gente vai querer usar shotgun nessa fase, ok? Beleza, vamos fazer o caminho de volta. Opa, mais um pouquinho pro lado. Isso. Daqui é só fazer o caminho de volta como a gente fez pra entrar, ok? Vamos pular no tronco de árvore pra ser mais seguro. Daqui a gente pula nessa outra plataforma. Lindo e maravilhoso. Agora sim a gente pula nesse tronco de árvore bem aqui na nossa frente, tá? Ele vai levar a gente pro segundo serpent stone, ok? Vamos fazer um run and jump. Pular e se segurar. Show. Cadê você? Vem cá, vem. Lindo. Vocês devem ter prestado atenção que ali tem um outro serpent stone, ó. Tá? Aí vocês devem estar pensando... Ah, é só a gente sair fazendo plataforma aqui por essa estrutura do templo até chegar do outro lado. Não, não é tão fácil assim, ok? Pra gente chegar ali do outro lado a gente tem que fazer um outro trâmite, ok? Mas antes da gente ir pra lá, vamos pegar o terceiro secret. Bem aqui, ó. Eu não sei que munição ele dá. Eu acho que é munição pra desert eagle, se eu não me engano, ok? Vocês podem até olhar na estatística, ó. Três de três secrets, ok? Mas não é bem assim que a banda toca. A gente tem o quarto secret pra pegar que depois eu mostro pra vocês onde é. Antes da gente ir pegar a terceira e a última serpent stone, eu quero mostrar pra vocês um outro item, bem aqui no cantinho, tá? Ali na frente é o caminho que vocês iriam ter feito se vocês tivessem descido a rampa pela praia, ok? Eu tô fazendo esse caminho porque eu quero pegar um outro item pra vocês, bem aqui, ó. Aqui no chão é a aranha movediça, tá? Por isso que eu fiz esse run and jump, ok? Aqui ativo umas armadilhas de dardo. Vamos fazer o nosso timing aqui. Pronto. Daqui a gente corre e pula pra pegar aquele kit médico grande bem aqui. Isso mesmo. E teoricamente nós pegamos todos os itens que a gente teria acesso se tivesse pego o caminho da praia, lá daquela rampa. A gente só não ia conseguir pegar realmente o secret, ok? Agora é só a gente correr e pular de volta pra cá. Show de bola. Agora sim a gente pode fazer o nosso backing track pra aquela plataforma de nós caímos da cachoeira, ok? É um caminho um pouco tortuoso. Então vamos se pendurar aqui bonitinho. Vamos com calma, sempre com calma. Vamos andando, sem pressa. Isso. Eu não sei porque eu peguei a arma, acho que eu tava nervoso com a minha vida, não sei porquê. Eu tô andando porque uma escorregada aqui já era, tá? E é muito fácil de você levar uma escorregada aqui, principalmente se você tá jogando no Playstation 1, tá? A distância daquela plataforma ali na frente é uma distância de dois quadrados, ok? Como aquela plataforma na nossa frente tá mais baixa, então você só precisa fazer um pulo simples, ok? Você não precisa se esticar pra segurar. Mas aqui você precisa. Corre, pula e se estica pra se segurar na escada, ok? Vamos subir aqui esse trâmite louco. Legal. Vamos entrar aqui nessa caverna e seguir o rumo dela, tá? Ela é bem linear, não tem o que você fazer aqui, tá? Esse caminho leva até uma outra escada que a gente vai subir agora, ok? Essa estrutura rochosa que tá à direita da Lara, ela tem um kit médico no topo. E a gente já vai pegar esse kit médico agora, tá? Show. Vamos subir aqui pra pegar o kit médico pequeno. Show. Olha nó, o preto cabuloso que tem aqui na nossa frente, escuridão macabra. Enfim, vocês estão vendo ali o outro Serpent Stone, ok? A gente vai lá pegar aquele Serpent Stone. Vamos pular aqui nessa estrutura rochosa e já vamos matar um canibal que tá dentro dessa caverna aqui, ó. Nos esperando no escurinho do cinema, tá? Pronto. Feito isso, a gente pula onde ele está, tá? Vamos fazer um run and jump pra essa outra plataforma aqui, ok? E daqui a gente pula de volta no templo, tá? Ui! Show! Vamos pular ali onde tá a tocha e vamos pegar o Serpent Stone. Beleza, agora é só a gente descer com muita alegria. E esse Serpent Stone, onde a gente vai usar? A gente vai usar naquela caverna escura onde saiu o canibal, ok? Vamos subir aqui, daqui a gente dá um mortal pro lado e vamos entrar aqui nessa caverna. Nossa, tá escuro pra caramba aqui. Vamos colocar o primeiro Serpent Stone aqui nessa cabeça de cobra que tem aqui. Tá escuro, eu sei. Eu vou acender um flare agora. Pronto. Vamos colocar o outro Serpent Stone aqui. Show! Vamos colocar o terceiro e último Serpent Stone aqui. Show! Agora é só a gente descer feliz pela essa rampa que apareceu aqui. Porque nós chegamos na Coastal Village. Agora sim. Ó, os batuques tão começando e tem um canibal chegando. Meter bala no canibal. Cadê? Pronto. Matei um de longe aqui. Tem um kit médico pequeno de onde ele veio. E a gente vai pegar esse item agora, tá? Deixa eu acender um flare porque vai estar bem escuro. E nem a magia da edição vai resolver isso. Bem aqui, ó. Show! Agora sim a gente vai descer na vila. E vamos começar a exterminar os índios, coitados. Vamos lá. Cadê um? Eu sei que vai aparecer um. Aí, ó. Opa! Opa! Sai! Desgruda! Não encosta. No soul touch screen. Bom, aqui nessa passagem mais clara tem uma rampa. Você não consegue subir essa rampa, tá? Lembra daquele templo que tinha as armadilhas de luz? Que eu falei que tem a lâmina também que saía da parede. Que tinha um save game crystal. Então, se você pegasse o save game crystal e entrasse no buraco na frente. Você ia descer essa rampa e já ia chegar aqui na Coastal Village. E não ia precisar pegar serpent stones, aquelas coisas todas, tá? Se vocês subirem aqui onde eu tô subindo agora, vocês vão pegar a granada, tá? E a gente vai pegar essas granadas agora, ok? Tem mais um índio por aí. Eu tô ouvindo os passinhos dele. Bom, acho que por enquanto não. Bom, em frente... Ah, tem sim. Opa! Sai daqui! Sai! Nessa cabana de onde ele veio, que tá em frente a esse portão, tá? Com essas duas tochas, tem um kit médico pequeno aqui dentro. Vamos pegar esse kit médico pequeno, ok? E beleza. Show! Estamos indo bem. Estamos indo muito, 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 muito bem. Aqui no canto, ó... Como vocês podem ver, tem um save game crystal, tá? Eu não vou usar ele agora e nem vou pegar ele. Eu vou deixar ele como referência pra gente, tá? A gente vai voltar pra lá cedo ou tarde. Então, eu vou deixar ele lá por enquanto. Aqui nesse canto que eu tô ouvindo agora, tem um buraco, tá? Não dá pra gente pular esse buraco, porque o teto é baixo, tá? A gente precisa levantar os alçapões pra poder entrar nessa passagem e chegar na outra parte da vila, tá? Aqui em cima tem munição de shotgun. Vamos pegar essa munição de shotgun. E agora a gente precisa achar um jeito de levantar esse alçapão, ok? Eu já vou até ficar com as armas na mão, porque, se eu não me engano, vai ter mais um canibal. E esse lança dartos venenosos e eu não quero levar dano dele, tá? Bom, até agora nada, mas... Ah, sim, ele apareceu ali em cima e tem um aqui no canto também. Sai! Cadê ele? Pronto. Ufa! Achei que ia levar a veneno dele. Bom, vamos seguir o ritmo aqui de onde ele veio, tá? Aqui em cima vai ter mais um canibal, só que esse vai vir com tudo em cima da gente. Olá! Ai! Pronto, ele morreu. E aqui, se vocês prestarem atenção, tem uma cabana na árvore. E na versão de PC, se você estiver aqui agora onde é que eu tô, não exatamente onde eu estou, mas neste momento da fase, volta e meia você escuta alguém falando, Up here! Up here! Só que aqui eu não sei porque não tem. É. Vai saber. Na versão de PC, mais específico da Steam, isso acontece, tá? Bem, aqui tem um outro canibal venenoso. Vamos já se livrar dele, antes que ele se livre da gente. Pronto. E agora a gente vai lá onde ele tá. Beleza. Aqui tem uma alavanca. Vamos girar essa alavanca, né? Essa manivela aqui. E isso daqui vai levantar os alçapões que eu comentei, lá naquele buraco, que dava acesso pra outras partes da vila, né? E a gente vai lá agora, tá? Deixa eu só me livrar daquele canibal chato. Enquanto eu faço isso, eu vou trazer o comentário do Daniel Soares. Ele comentou no vídeo anterior. Tchau, Ludsgate. Olá, caiaque do inferno. Realmente, o caiaque é infernal. Ele é muito estressante. Mas eu vou ser franco com vocês. Eu prefiro o caiaque ao monomotor, né? O propulsor que a gente tem ali na fase Ludsgate. Eu prefiro o caiaque. Porque o caiaque, ele tem os problemas de colisão, mas eu não acho que aconteça com tanta frequência. Tem aquele bug que deixa o caiaque em pé. Mas raramente isso acontece comigo. E eu consigo dominar ele muito melhor do que o propulsor, né? Do que o monomotor. Quem sabe eu não passo a parte do caiaque, né? Namado do Gord, sem levar dano. Porque até é possível. Bom, vocês viram que eu já exterminei outros canibais que apareceram, tá? Esse último que eu matei, ele lança dardos venenosos. Por isso eu tomei mais cautela. Eu fiquei dando mortais laterais e atirando nele ao mesmo tempo. Assim, ele não me pega. E eu pego ele o tempo todo. Antes de eu prosseguir, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, tá? Dentro dessa cabana, tem um kit médico grande ali, ó. Tá? Mas você não consegue pegar aquele kit médico grande. Porque o chão dessa cabana é a areia movediça. Você nunca consegue pegar aquele kit médico. Eu não sei se tem como pegar, tá? Se vocês souberem como pega, pode deixar aí nos comentários. Fica aí a curiosidade, porque eu não faço a mínima ideia de como pega. E como eu também tô fazendo nomads, então eu nem faço tanta questão de descobrir, né? Mas mesmo quando eu não estou fazendo nomads, eu não faço ideia de como pega aquele kit médico. Bom, chegamos na outra parte da vila, tá? Aqui tem outra cabana, outra casa na árvore, né? A gente vai fazer uma exploração bem bacana aqui em volta. Eu gosto muito dessa fase, pra ser bem sincero, tá? Vamos só ativar os canibais que vão aparecer aqui. Sai! Beleza, agora sim a gente vai começar a explorar e eu vou começar a usar a shotgun, porque vai começar a aparecer uns caras bem apelativos, tá? Dentro dessa cabana acredito que não tenha nada. Beleza, vamos vir aqui nesse canto. E bem aqui nesse escuro, ó. Bem camuflado, ó. Vou até acender um flare. Olha só o que tem aqui. Uma caverna. E é um... Talalã! Pronto, já lidamos com o canibal que veio nos surpreender. Vamos pegar munição de shotgun aqui. Vamos pegar, acho que, munição de MP5 aqui. Legal. Dá pra pegar esse flare ainda? Acho que dá. Não, ele tá começando a apagar. Bom, enfim. Vamos seguir aqui pela parte alta, tá? Dá pra gente explorar bastante aqui, mas não tem tantos itens por aqui, ok? Os canibais que vão nos assustar, eles vão nos assustar quando a gente estiver passando por dentro das cabanas, tá? Vamos subir aqui nessa rocha. Acho que aqui não vai ter nada, realmente. E vamos entrar aqui nesse corredor. Aqui vai ter um canibal chato, tá? Assim que você virar aqui a esquina, já rola... Dois tiros na fuça dele pra ele não jogar veneno em você. Pronto. Chegamos aqui nessa cabaninha, que é a entrada de frente pra árvore. Vamos entrar nessa cabana, tá? Aqui vai ter uma outra alavanca. Vamos girar essa alavanca. E depois eu mostro pra vocês o que ela fez, tá? Não perca tempo. Dá um pulo pra trás e sobe. Assim o índio não pega você. Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá ali. Beleza. Dá pra usar as pistolas nele. Até porque eu acho que ele nem sai dessa cabana. Tá, tá, tá. É, ele não sai da cabana. Pronto. Feito. Esse... Essa coisa que a gente girou, ela abriu uma passagem pra uma... pra uma casa na árvore, tá? Que tá nessa área aqui. E essa passagem exclusiva é essa aqui. Que tem a escada aqui, beleza? Vamos subir aqui bonitinho. Vamos entrar nessa toca. Nessa toca, né? Essa casa na árvore, nessa cabana. Ela vai garantir acesso pra uma outra área. E aí você pensa assim, poxa, chegamos aqui em cima e essa porta tava fechada? Pois é, só você chegar perto que ela abre, ok? Daqui a gente vai pular naquela outra plataforma ali feita de bambu. E por incrível que pareça, aguenta a Lara. Vamos pegar as pistolas porque vai ter mais um canibal aqui querendo matar a gente. Se você ficar aqui onde eu tô, ó, ele não vem aqui. Na plataforma que eu estava, ok? Ó, ele não vem aqui. Agora ele tá escondido esperando a gente chegar perto, né? É, isso mesmo. Bom, não foi dessa vez. Acendeu um flare porque tá muito escuro. Esse corredor cheio de crânios é só pra intimidar, tá? Não vai por ali ainda porque também não tem como. Esse fogo não vai deixar. Vamos vir aqui nesse canto e vamos pular ali no telhado da cabana, tá? Aqui vão ter mais alguns itens pra pegar. Se eu não me engano, são arpões. Bem aqui. Isso mesmo. E agora sim a gente vai literalmente subir no telhado da cabana, tá? Por que, você me pergunta? Porque a gente precisa chegar naquela outra cabana ali, naquela outra casa na árvore que tá do outro lado, tá? E aqui onde eu tô agora tem monkey bars e isso vai garantir acesso pra gente, tá? Não dá pra ir pelo chão, né? Pelos telhados porque tá cheio de lâmina, a gente se corta, morre. Acho que nem tem como passar lá sem morrer. O caminho mesmo é por aqui, tá? Vamos até o fim desse monkey bars. Até o fim, literalmente, ok? Bem aqui, ó. É o último quadrado que a gente tá. Pode soltar. Pronto. Não tem perigo. Agora sim, a gente vai subir aqui, vai entrar nessa outra casa na árvore. Eu vou pegar a minha shotgun. A minha shotgun? Eu vou pegar a minha shotgun. porque vai ter um bicho bem chato aqui. É um canibal. Ele vai aparecer assim que a gente acionar o botão, tá? Vamos acionar esse botão. Cancela a câmera. Dá um mortal. Sai de mim. Bom, eu vou deixar ele aí. Tchau pra você. Não vou matar ele, não. Deixa ele aí. Como testemunha, eu estive aqui, ok? Agora sim, a gente tem que voltar lá na primeira casa na árvore que a gente subiu, que é essa daqui, tá? Pra gente poder voltar pra aquele corredor de crânio. Lembra que tinha a parte com o fogo? Então, o botão que a gente acionou levantou uma plataforma pra gente. Agora a gente consegue chegar lá sem levar dano, sem pegar fogo, enfim. Vamos subir aqui. Daqui a gente sobe ali. Deu certo, ótimo. Beleza. E daqui a gente vai pular na plataforma, tá? Não tem muito o que fazer aqui, é só correr e pular mesmo, tá? Boa sorte pra você. Vamos pular aqui. Acendeu um flare. Vai ter um botão aqui na nossa frente. A gente vai acionar. Acionando esse botão vai vir um canibal. Então, já aciona. já pega a sua arma aí. Já pega a sua arma aí. Chablau. Chablau. Pronto. Bom, estamos indo pro final da fase. Deixa eu pegar aquele flare lá porque ele ainda tá no comecinho, eu acho. Pega aí, Lara. Isso. Pra gente poder passar nessas lâminas aqui pra vocês verem o que tá acontecendo, ó. Essas lâminas do mal. Vai! Vai, 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 vai. Foi. Ótimo. Agora a gente aciona essa outra alavanca, ok? Ela não só vai abrir os portões aqui do nosso lado, tá? Ela abriu outros portões também. E onde nós estamos agora? Lembra daquele Save Game Crystal que eu falei que eu não ia pegar pra servir como referência? Então, nós estamos de volta na vila, ok? E onde nós precisamos ir agora? Nós precisamos ir aqui nessa água, nesse laguinho, tá? Tem uma passagem ali embaixo e a gente precisa mergulhar. Vai aparecer um crocodilo tentando comer a nossa cara, mas eu tô com vida máxima, então eu vou tentar passar por ele. Na verdade, eu acho que eu vou ativar ele e voltar pra cá pra mostrar pra vocês como é que ativa ele. É isso que eu vou fazer. Eu vou mergulhar, tá? Eu vou nadar até o outro quadrado. Rolou, já volta. Ele tá vindo. Pronto. Sobe aqui, Lara. Pega as pistolas e mete bala no coitado. Prontinho. Exterminamos o crocodilo e agora é só a gente fazer o último nado pra encerrar a fase. Muito bom. Pegamos todos os quatro de três secrets. Acredito que todos os itens foram pegos, exceto aquele dentro da cabana com a areia movidiça. Ok? Vamos sair da água. Vamos subir aqui essa parede até a gente chegar no topo. Tá? E vocês estão lembrados daquela cabana que eu falei pra vocês que na versão de PC na Steam tem... às vezes você escuta um up here up here up here então nós estamos bem em frente a ela e é ali que acaba a fase. Galera, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês eu espero que vocês tenham gostado que as minhas dicas e estratégias de no-match tenham ajudado vocês, tá? Assim que vocês entrarem ali a fase acaba. É só vocês correrem pularem e se segurarem, tá? Pra Lara não bater a cabeça na parede. Ok? Bem assim. E subir. Subindo acaba a fase. Ok? Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho